Já estamos a 80. 18.4 Como ele está acelerando, o instantâneo está diminuindo. Ele vai fazer um teste, ele vai tirar o pé do acelerador, vai subir o instantâneo, olha só. Vai acelerar novamente. Essa é a média alta e média baixa que vai dar aquilo dali que nós estamos fazendo. 18.2 Com o carro que fazia 12, só lembrando que é na média alta, dentro da cidade, diminui um pouco. Valeu pessoal, um abraço. Obrigado.